E aí, era você nessa sua andança no meio da comunicação em rádio todo mês, você viu toda uma evolução aí dos meios de comunicação, inclusive da liberdade de imprensa. Quando a gente, por exemplo, se eu pegar o meu celular hoje, as pessoas com celular também são emissores, que antes para você ser um comunicador ficava ali, você tinha o oligopólio em cima daquelas mídias. Então, eu posso pegar meu celular hoje e fazer uma live via Instagram ou qualquer outra ferramenta e falar ali o que eu quiser. E claro, quando eu falo assim, falar o que eu quiser, claro que a gente tem ali a Constituição, tem a lei, dependendo do que eu falar, eu posso responder por algum tipo de crime, alguma coisa assim. Mas, nem sempre foi assim, né? Os meios de comunicação trabalharam, por exemplo, com censura. É, quando a gente começou a fazer o balancê, na central, na central técnica, onde trabalhava o Pardini, tinha uma parte... O Pardini, o Oscar Pardini? É. Tinha umas fitas, ainda era fita, desse tamanho, duas ou três, rodando bem devagarzinho. O que ele estava fazendo? Gravando em outra rotação, para poder durar mais, os programas que estavam indo no ar naquele momento. Para quê? Para censura ouvir. Se a censura, por esse motivo, ou por um ouvinte que ligasse, não gostasse, não estava certo, não era isso que... Ligavam, questionavam, e você podia pagar um preço alto por isso. E uma vez, só que nós tivemos que fazer isso e preparar uma bela resposta, até fui eu e o Osmar que fizemos, para o censor, que depois desistiu, mas porque era muito humor, o tatazinho, o nosso tatá Alexandre, ele fazia o papel de um vizinho do estúdio, e ele batia pum, 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 fazendo de quando que batia na parede, assim. Osmar, aí o Osmar, ô vizinho, tudo bem? Tudo bem? Eu estou ouvindo aqui o programa hoje, ele falava como se estivesse falando longe, né? É o seguinte, eu trabalho no metrô. Estavam construindo a estação, o Marechal de Doro, lá do metrô, e o barulhão do pum, pum, entrava no ar, a gente começou a trazer o barulho para dentro do programa. Era o vizinho. Eu trabalho no metrô, e agora estou descansando aqui em casa? Pô, e você está com essa música aí chata? Quem que está cantando? E quem que estava cantando? Ela podia ser a Dona Irã, podia ser a Gal, podia ser quem for. Aí o Osmar já apunhou no... Responde aqui, Gal, você está cantando. Ela, ô vizinho, a gente avisava, né? Ô vizinho, por favor, o que você quer que eu cante? Ah, canta aquela música, balancei. Claro, né? Ô balancei, balancei, pronto. E assim ele contava da vida do operário no metrô, porque ele fazia de vizinho operário daquele, daquela estação. Bom, a gente ganha pouco. Foi por isso que a censura reclamou. A gente ganha pouco aqui, e não é reconhecido. Mal tenho tempo para almoçar, estou aqui todo sujo, mas estou ouvindo você. Então... Você não podia nem falar que ganhava pouco. Não, não, não podia, imagino. E se você fizesse como Tatar fazia o papel de um mais delicado, um homossexual, que chamava... Não lembro o nome que ele inventou para esse personagem. E que adorava o Osmar. Então dizia assim, Osmar, aqui é o fulano, eu não me lembro o nome. Ô fulano, e aí, você vai pedir uma música, vai fazer uma pergunta para o secretário que está aqui? O que é? O que é? Não. Queria saber se você quer ir jantar comigo. Só isso. Ah, tá bom, depois eu vejo. Pronto, também se incomodavam com isso. Pediam a fita, mandavam a fita, eles diziam que não estava dentro de contexto nenhum provocativo. Era farra. O programa ia no ar ao meio-dia, ao vivo. Terminava às duas da tarde. Imagina, você manter duas horas ao vivo de programa. E naquela velocidade típica de rádio de Osmar Santos. Do mesmo jeito que ele transmitia um jogo de futebol, com a mesma agilidade. Então tinha que ter muitas dessas entradas, essas surpresas. E tinha que ser engraçado, porque as pessoas estavam na hora do almoço, queriam relaxar. A gente era muito ouvido por carro, pelos automóveis, que estavam indo, se deslocando. Quantas vezes que eu não parei no farol do lado, olhava do lado, o cara, coa, 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 estava ouvindo o balanço. Muito engraçado. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.